Olá, eu sou Reinaldo Linhares e este é mais um programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva. Livro este psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este programa é uma realização do divulgar.net. Hoje estudaremos o capítulo 57 com o tema Apóstolos, e quem vai fazer o estudo de hoje é o nosso companheiro Carlos Martins. É com você, Carlos. Boa sorte. Olá, eu sou o Carlos Edson Martins e a convite do grupo Divulgar, nós vamos trazer algumas reflexões, tendo como base a obra Fonte Viva. que tem como autor espiritual Emmanuel. E foi escrita a partir da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abordar, em especial, o item 57, que tem como título Apóstolos. A expressão Apóstolo, ela vem do grego e significa aquele que é mandado em missão. Ou seja, aquele que é mandado em missão é um missionário. Então, Apóstolo significa isso. E lembremos, Jesus, quando começou o seu ministério, quando começou a sua pregação, quando começou a transmitir os seus ensinamentos de amor, de uma boa índole, de moral, ele escolheu 12 apóstolos. Alguns estudiosos acreditam que Jesus fez essa escolha por 12 apóstolos de maneira muito simbólica. Seria uma referência às 12 tribos de Israel. E quando Jesus fez a sua passagem, ele recomendou aos seus apóstolos o seguinte, expandam a mensagem do Evangelho. Então, estes apóstolos continuaram sendo missionários, levando os ensinamentos de Jesus em frente e fazendo surgir o que foi conhecido como cristianismo primitivo. Mas também nós somos conhecedores que existiram outros que também foram missionários e que também foram chamados de apóstolos. Um dos mais conhecidos é Paulo. E não à toa, este item 57, que tem como título Apóstolos, começa com o trecho da primeira epístola aos Coríntios, que foi escrita por Paulo. Ela foi enviada à igreja de Corinto, na Grécia. Paulo se encontrava em Éfeso. Era a sua terceira viagem missionária. E lá ele ouviu falar dos problemas que aconteciam em Corinto através de uma seguidora, uma membro dessa igreja, chamada Cloé. Então, ele resolveu escrever esta carta para a igreja de Corinto, muito provavelmente ali no ano 55, quando ele estava nessa cidade, Éfeso, levando nela, na sua escrita, recomendações e passagens onde ele aborda o amor genuíno. E vejam só, ele trata também de dons espirituais. Então, vamos agora entrar no texto do livro. Vamos fazer a leitura? Começando pela primeira epístola aos Coríntios, escrita por Paulo. O trecho é o seguinte. Por que tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte? Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora, vamos para o texto de Emmanuel. O apóstolo é o educador por excelência. Nele, residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Vejam só o que Emmanuel diz. O apóstolo é o educador por excelência. Tem a responsabilidade de passar as palavras do Mestre Jesus, as essências que estão nessas palavras, a profundidade que estão nessas palavras, no sentido de fazer uma transmissão de bom entendimento. Existe a responsabilidade de um educador. Continuando. A partir desse momento, Emmanuel vai tecer alguns comentários sobre outras funções. Vamos lá. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé e manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne em inferniça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das forças, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Vejam só a sabedoria desta expressão. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Imaginemos, então, os apóstolos têm a missão de divulgar o exemplo do Mestre Jesus. Os apóstolos têm a missão de serem os educadores do legado do Divino Mestre. O Espiritismo nos orienta que Jesus é um modelo de homem de bem, é um modelo que vai levar os Espíritos a conhecerem a sua evolução e a sua aproximação da ideia de amor incondicional. Não à toa que Emmanuel diz que os apóstolos são os condutores do Espírito, porque eles estão conduzindo os Espíritos através dos ensinamentos de Jesus para a sua evolução ao conhecerem o amor incondicional, ao conhecer o amor que Jesus ensinou e exemplificou. É esse amor que vai conduzir o Espírito. Continuemos a leitura. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. O que nós podemos compreender deste trecho? Não basta ensinar, não basta saber, não basta conhecer as referências que Jesus deixou. É preciso também vivê-las. É preciso também colocar como apóstolos esses ensinamentos do Nível e do Mestre na vida. É preciso aprender, é preciso viver, é preciso referenciar. Continuando. Inferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituam em pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas, pelas ruas da intervenção da dor. Emmanuel avisa, A missão de educador tem as suas adversidades. A missão de divulgador, como apóstolo dos ensinamentos do Nível e do Mestre, tem os seus desafios. E muitas vezes são desafios duros. Nós não devemos estranhar isso, porque, afinal de contas, nós estamos espíritos encarnados em um mundo de provas e expiações. E quem cá vem com essa missão de divulgar os ensinamentos do Mestre, vai ter que lutar contra a ignorância, contra o desconhecimento das ideias de amor. Vai ter que lutar ainda contra aqueles que estão cheios de ira e com os corações endurecidos. Mas, para isso, vai usar a arma da brandura. A brandura do amor que Jesus ensinou. E vai tentar, o mais difícil ainda, que é exemplificar este amor. Então, a missão do apóstolo, a missão do missionário do Cristo, ela tem a sua dureza, ela tem as suas adversidades. Representando em si, continuando a leitura, gente, representando em si, o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana. A maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo. A possibilidade de atuação para os Espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade. Entendendo? Que missão dura essa dos apóstolos, hein? Que missão? Missão de divulgar o exemplo do homem de bem, referência para a humanidade, justamente para uma humanidade endurecida. E essa mesma humanidade endurecida por ainda não compreender essa ideia tão divina de amor que o Mestre deixou vai agredir todos aqueles que trazem essa missão de divulgação do Mestre. faz parte da missão. O Grupo Divulgar e eu outros parceiros que estão nesse trabalho de levar o conhecimento a respeito do Mestre Jesus, eu acredito que não nos arriscamos a nos colocar no nível de apóstolos. nós somos ainda aprendizes também porque precisamos abdicar de tantas coisas que ainda não abdicamos e precisamos ainda colocar mais amor nas nossas vidas. Mas nós já conhecemos essas dificuldades que emanam alerta. Mas isso só nos traz perseverança para seguirmos em frente. e você que se diz cristão propague o exemplo do Mestre Jesus. Não precisa ser um trabalho educativo. É o ideal. Mas se não tiver oportunidade propague como faziam os apóstolos também recebendo no seu coração a recomendação de Jesus. Viva o amor! Ao vivermos o amor e ao praticarmos o amor nós nos tornaremos também apóstolos do Cristo. Muito obrigado! O Grupo Divulgar agradece o Carlos pelos esclarecimentos e estudo de hoje. Esperamos ter contribuído de alguma forma com os nossos seguidores e ouvintes. Amanhã teremos a nossa companheira Cássia Melo estudando o capítulo 58 com o tema Discípulos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação assim como as nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Estude a doutrina espírita doutrina que esclarece e transforma. Paz para todos!